Está querendo começar no ramo de strings ou comprar uma webcam para participar das reuniões de home office, mas não sabe qual comprar? Trazemos aqui um vídeo de boas webcams com ótimos preços para você economizar. Devido à grande demanda de compra de webcams em todo o Brasil, causado pelos adventos do ano passado, alguns modelos desapareceram no mercado. As que são apresentadas aqui foram encontradas em diversas lojas. Por isso, a variação de preço. E os principais critérios que utilizamos foram preço, recursos, qualidade de imagem e disponibilidade no mercado. O critério microfone não foi utilizado. Nós consideramos que a webcam é um periférico utilizado para captação de imagem, o que faz do microfone um recurso adicional. Porém, modelos apresentados não vão deixar a desejar caso você queira algo mais básico, apenas para usar em reuniões ou em suas aulas online. Caso queira algo mais avançado para execução de tarefas mais complexas, terá que investir também em um microfone. Caso queira um microfone também, confira o nosso vídeo sobre os melhores e mais baratos headset games do mercado que está aparecendo no card acima. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações e, principalmente, deixe o seu like. Com ele, podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Logitech C270HD até R$ 440 Este modelo da Logitech é um ótimo investimento de baixo custo para quem quer começar nas strings, apesar de ter um desempenho apenas razoável. Ela possui 3 megapixels de definição e grava em HD, ou seja, em 720p. Com um microfone não muito bom, com um redutor de ruídos que pode ser útil para quem está começando. Apesar de se tratar de uma câmera um pouco antiga no mercado, ela ainda é considerada uma das melhores em sua faixa de preço. Microsoft LifeCam Cinema HD 720p até R$ 650,00. A LifeCam da Microsoft é uma câmera potente, porém limitada a vídeos em 720p, ou seja, em HD com 30fps. Em sua faixa de preço, ela disputa diretamente com a Logitech C525, o diferencial de não ser portátil. Este é um modelo antigo se comparado a outros desta lista. Porém, seu software recebeu várias atualizações pela desenvolvedora, fazendo que ela não fique atrás das demais. Webcam HD Logitech C525 até R$ 750,00. Ótima para quem viaja muito e precisa ter uma webcam para reuniões. A Logitech C525 grava a 720p com 30fps. Ela ainda possui o recurso Fold & Go, dobrar e ir, fazendo que se torne a mais compacta de todas as webcams citadas até aqui. Logitech C920S até R$ 820,00. A Logitech C920S consegue gravar em 1080p, ou seja, Full HD, ou 720p, ou seja, HD a 60fps, o que é ótimo para quem quer fazer vídeo de gameplay ou uma stream. Trata-se de uma ótima aquisição, pois é a sucessora da C920, que durante muito tempo foi considerada como tendo a melhor relação custo-benefício do mercado. Com uma pequena diferença de preço, sendo aproximadamente R$ 200,00 mais caro. A C920S tomou frente no mercado devido aos recursos adicionados, como um tripé para apoio e um novo software que aumenta ainda mais sua qualidade de gravação. Logitech C922 Pro Stream até R$ 800,00. Essa é uma webcam intermediária premium, com recursos Pro da Logitech. E assim como a C920S, ela consegue gravar em 1080p, ou seja, Full HD, ou 720p, ou seja, HD a 60fps. A C922 conta com a função de Chroma Key, o que dá ainda mais imersão em suas gameplays. Equipada com dois microfones, um de cada lado da câmera, ela é capaz de captar um som mais realista. Apesar de ser um recurso incrível, lembre-se de que se trata de um equipamento de gravação de vídeo, então a qualidade do som ainda vai deixar a desejar. Nesta lista, apresentamos diversas webcans da Logitech, pois atualmente são elas que dominam o mercado. Os modelos apresentados aqui vão desde uma linha de entrada, como a Logitech C270, até uma linha semi-profissional, como a Logitech C922 Pro. Sendo esta a última, a recomendação para quem tem um pouco mais de recurso para investimento e quer streamar com alguma qualidade. Confira também o nosso vídeo sobre as top 5 cadeiras gamers, e o nosso vídeo sobre os top 10 MMORPGs mais jogados. Muito obrigado a todos, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com seu amigo, e até o próximo P indica!